Boa noite, pessoal. Patrícia Ribeiro, do Águas Claras Mídia, relatando aqui pra vocês a chuva de ontem. Esse é o telhado do Sigma, que parece que nevou. Aí a gente tem as fotos. Muito obrigado ao pessoal todo que mandou aí, os moradores de Águas Claras. Estragos, árvores caídas, ruas alagadas. Vicente Pires ficou sob água, faltou luz na 101, na 102, na 301. Então, agradeço imensamente a todos os moradores e seguidores do Águas Claras Mídia que nos enviaram esses vídeos. Foi um estrago bem grande, uma chuva muito forte. E é isso, olha só essa ventania. Graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém se machucou, foram só danos materiais. Vidraçarias de restaurantes arrebentaram, marquises de prédios caíram. Olha esse coqueiro que caiu dentro do condomínio, uma palmeira, eu acho, né? Olha só o estrago que foi causado. Mas, graças a Deus, todo mundo ficou bem.